Olha, ontem houve uma polêmica com o nosso nome aqui em feira Por eu ter ligado para um advogado, o advogado Hércules E ele me chamou de cheirador de pó Eu falei com ele que ele descobriu o Brasil O de cheirador de pó não errou não Acertou Xinguei, abriguei com várias pessoas Que eu sou explosivo mesmo Nesta ligação, ele armou uma gravação Tudo aquilo que eu falei é verdade Só que cometeu o maior crime Uma gravação ilegal Graças a Deus, eu estou brigando com um bandido É um torturador Eu fui torturado psicologicamente Para eu ficar daquela forma Nervoso, com raiva Com vontade até de brigar Eu vou dar por encerrado Aqui nesse momento A minha briga com esse torturador Eu vou dar por encerrado